Meu irmão Mike tá aqui atrás da câmera aqui balançando. Fudido. Deu volante fudido. Deu volante fudido. Deu volante fudido. Deu volante fudido. Um jogo bem disputado. A gente sabia que ia ser bem difícil aqui. A gente sabe como é Palmeiras. Ainda mais quando a gente joga contra uma equipe que é do Atlético Mineiro. Estou muito feliz pela partida. Foi um jogo muito duro. A gente já sabia que ia ser duro. Um jogo difícil, né? Acho que a gente começou bem até os cinco, dez primeiros minutos. Depois eles nos empurraram para trás um pouco. Começaram a tocar a bola, cruzar, sentaram a trave duas vezes. Mas a gente conseguiu entrar bem, entrar com a cabeça fria ali. Há vários momentos que estava difícil a gente concentrar, a gente poder também ameaçar eles. E foi isso que a gente fez. E foi isso. Foi na garra, foi no suor. Mas graças a Deus o mais importante foi os três pontos aqui fora de casa. Acho que a gente fez um grande jogo. Sabemos da força deles aqui em casa e o nosso time bastante esfocado também. Mas a galera que jogou deu conta do recado. Todo mundo está preparado para agradecer e agarrar as oportunidades. O que é isso? 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 Se inscreva. 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 E... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.